O que que passa é o campeão, defesa, o que que passa? Linha da cana de raça, torcida, o que que passa? Defesa, o que que passa? Linha da cana de raça, torcida, o que que passa? Por nós, o que vem, tem que sabe ser brasileiro, ostentando a sua vida. Quando surge o homem rei de corrente, no que amado, em que a luta não aguarda. Sabe bem, que vem pela frente, o que a defesa não é a outra, o que eu tomei da sua volta, a batida, transformando a verdade, padrão. Sabe o seu que é, o que que passa é o campeão, e que passa a vida.